Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TDABODACLUBE o meu nome é Igor e hoje, primeiro vídeo com uma qualidade de câmera diferente eu não sei se vai haver muitas melhorias neste ambiente aqui fechado do que com o iPhone mas à noite vai haver certamente muitas diferenças até porque já está para sair um vídeo muito para breve por isso sejam atentos, aliás eu meti um Insta Story há dias sobre um Civic SE que é um F, mas é de spec 1.4 por si só, já apareceu aqui no canal, mais em detalhe e vai aparecer Concluindo, o tema do vídeo de hoje, vamos! Fogando estes para-choques, espetá-lo no Karol Rui, mais uma vez, o Rui está lá girando toda a gente o Rui arranja-me estes para-choques, GTI com um eco e caráter não há um para-choques novo, mas tem aqui uns farolins engraçados e tudo mais o que vamos fazer agora? O carro é branco e o para-choques é cinza portanto, não faz de todo muito sentido meter o para-choques assim aqui eu e o Gabriel, que é quem está por trás da câmara vamos começar a dar aqui uns toques no para-choques nada para ficar top xuxa, mas a ficar xuxa top xuxa top estou só a gravar, desculpem, eu não participo aqui e estamos a reparar aqui com esse, não é? sou o Igor, não sei se eu tinha dito que lindo! vambora! temos aqui as ferramentas 2, não é Igor? com cordas, com cordas perfeitamente temos aqui, coisa preta e coisa branca racista não, até dos dois, tem dos dois, não é nada racista e o que vamos fazer é no carro, este frio aqui do para-choques já é preto por isso vamos deixar preto também esta parte aqui, vamos sentar a pintar ao branco vamos ver quem corre vamos ver precisa de ficar perfeito porque o carro também não está perfeito depois daqui a um bocado a gente já põe o carro aqui dentro e vocês também já veem mas pronto também não é para deixar a cair de podre é para tentar remediar as coisas ao longo do tempo a carroçaria, muitos de vocês não sabem mas a carroçaria já tem quase meio milhão de cantos em cima por isso vocês já estão a ver como é que a carroçaria pode estar é uma carroçaria japonesa dos anos 80, 90 provavelmente bebeu sempre cá fora a chuvinha exato tem alguns podres alguns são visíveis outros não são tão tem algumas partes que ainda não estão podres digamos antes assim xau Igor, eu deixava assim mesmo mano os piscas um amarelo old school minha mãe top e o outro cizente mano o que diz é que para-choques olha porque é que não deixaste o carro roxo cizente e o que acho que o Miguel está a pedir mano fita de roxo queres ver o Miguel a pedir pessoal estão a ouvir? purple rain purple rain purple rain sabe o que é que aconteceu a esse cara, não sabes? o que é que é? o purple rain purple rain morreu mano é isso que queres para o Igor? não, é isso que é onde esperava é isso que queres para o Igor? morreu o Prince morreu mano morreu de que? agora estava vivo morreu de que estava vivo caralho tchau Igor, tu és bem bonito, o que é que andas a fazer? a pintar a pintar o que é Igor? isto de preto ó vai ficar pretinho esta parte aqui é condiza com o resto do carro já vos vou mostrar o resto do carro enquanto ainda está de dia e esta parte daqui vai ficar toda branquinha é sim, eu não sei, eu tive sempre que fechado cá dentro por isso não tenho bem a certeza olha vou estalar os dedos e a careca do Igor vai se transformar numa parte do Corolla querem ver? caralho, foda-se olhem a qualidade ah pois é vocês estão a ver isto tem aqui os frizzes pretos aqui assim ao longo do carro e basicamente esta parte agora vai acabar por ficar toda preta pá, não é bem assim que está aqui neste para-choques, não é? neste para-choques só está mesmo ali o frizzinho preto e naquele vai ficar mesmo tudo, tudo, tudo pretinho ali à frente mas com a grelhazinha depois preta e tudo é capaz de ficar minimamente engraçado quanto ao resto, é o que vocês veem, este para-choques está todo arruinado está aqui todo destruído mesmo por isso apesar de ele estar pintado a spray vai ter sempre muito melhor aspecto do que este daqui a bocado já vamos pôr este carrinho lá dentro e a gente já fala melhor agora vamos continuar com as pinturas vamos fechar a porta que está frio cá fora fogo aqui é tu Igor, voltei já está oh espetáculo, a parte preta já está toda pintada só falta a parte branca agora, tem que fechar esta secar oh ficou um espetáculo mas já acabou no dito pois foi pois foi já acabou já acabou o para-choques uau, so sexy veja, olha essa pinca de caralho mano essa pinca boés mano gastamos todo a experimentar ali daquele lado mano agora não dá nada foda-se que cheira o mar de cada ativo coragem que ele precisa da ponta e não se lavou rouca 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 da puta foda-se cabrão vai, venho, venho já escrava foda-se é a primeira vez que vi esse vídeo mas parti-me de toda a mamija e maria no show e conseguiste montar depois? consegui que eu diz alguma coisa, estou a gravar para quê? se tu vai estar calado foda-se que saco de vídeo mas a sério olha eu aqui mano olha eu aqui espera, o casaco está sujo mano, não apague-lhes esta parte ok? deixa virar assim está lá tudo bem? agora o Igor está a fazer um detalhe com um paninho verde ó olhinho ele a fazer um verdadeiro detalhe automóvil agora podeis pôr aqui ao centro desde a ela mano era mano, e a outra e como eu estou no caralho? vou atirar canalho não, bom tchau mano e olha, pegueis bocadinhos guarda-o para o resto da tua vida e vamos ver era um grande caralho e precisa dar outra pau parece um joio mano joio joio gente, estou alisando o para-choques está ali semi-pronto já pelo menos já está branco ou mais ou menos branco o Gabriel já está aqui a desmontar isto tudo o Tommy já desmontou aqui este lado tem aqui meu dedo exato tem aqui um parafuso ao guros e ali outro embaixo e aquele lado já estava semi-solto como tal quase o carro todo e o Gabriel descobriu agora há aqui mais uns parafusos e aí e aí agora passou o que está gravado à frente da câmara continuo a perceber se este é 12 ou 13 ou 14 há de ser uma delas é uma 13 só para agora não tem espaço para rodá-la não tens aumentos então mano, já podia uma para outra almozela filha da mãe bem pessoal ponto da situação tivemos que remover isto tudo afinal porque afinal não era só um parafuso é só um carro para-choques eram só mais 20 mil parafusos para conseguirmos chegar ali e tirar o para-choques fora conclusão disto tudo já que fiz isto vou aproveitar ainda hoje a trocar aqui as fichas possivelmente ou então não depende do meu chato espírito daqui a 10 minutos mas conclusão já está aqui a tirar isto falta tirar aqui e possivelmente augures dá para isto Gabriel Ditteles Gabriel Ditteles aí com o produto do site que na realidade é da RR Costumes a precisar vocês conseguem claramente ver qual é o lado que eu já fiz e qual é o lado que ainda vou fazer ah pois olha aqui as proporinas que a Teota pus no simbolozinho dele olha que bonito ah pois é ou isso é desgaste mas eu acho que é para purinas quero acreditar que é para purinas ah pois é ainda só vai na primeira camada opa trabalhar já caralho trabalhar já caralho acho que há que olhar para mim trabalhar já caralho mas caso que há caralho trabalhar moço ai aqui é um gajo a costurar está ele a olhar para mim portanto pessoal ponto da situação para-choques no sítio como estava ópticas estou no sítio mínimos estou no sítio falta apenas a grelha e vai ficar a faltar aqui um pequeno pormenor porque era suposto haver aqui um pedaço de chapa por dentro aqui em baixo e não há depois vou ter que arranjar maneira de segurar isto de alguma maneira mas pronto o essencial está fica muito melhor de longe que aquilo que estava está muito melhor que aquilo que estava e o pé também exatamente e o pé também exatamente assim bem pessoal isto aqui já se passou uns dias entretanto e o que é que aconteceu eu tive de meter aqui uma abraçadeira de fibela vamos dizer assim não é uma cipetar porque como eu disse aqui falta-lhe aqui uma chapa que é a onda parafuso mas pronto o resultado final foi este não ficou nada mal agora para isto muito topa ficou muito louco já se passaram uns dias desde então opa eu ainda não liguei aqui os forulinhos ainda estou para ligar mas mais ou menos eu vou ligar ficou desempanado ficou direito está igual por todo e pronto eu não tinha feito o desfecho do vídeo mas pronto fica assim com uma vista de dia melhor que no último da última vez portanto espero que vocês tenham gostado do vídeo até uma próxima e fui obrigado